Salve rapaziada aqui, vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí simplesmente como Liu Zen do Mundo do Trap, tá ligado? Ou Liu Zen da Deep Web do Mundo do Trap, queira você como quiser chamar aí E hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre Liu Zen, cara Mas dessa vez eu venho trazer uma notícia bem triste pra você que gosta de ver Liu Zen nas redes sociais aí Você vai ter que esperar um tempinho aí porque ele vai dar uma sumida Mas vamos aí pro vídeo que vocês vão entender melhor Larissa Manuela do Trap, Jimmy Neutron do Mundo do Trap, Meikilo do Mundo do Trap, Mega Mente do Mundo do Trap, Larissa Manuela do Trap E é isso mesmo que eu acabei de dizer pra vocês, tá ligado? Simplesmente teremos Liu Zen possivelmente aí ausente das redes sociais durante um determinado tempo E acredito que seja um pouco extenso, tá ligado? Ele veio revelar pra gente por intermédio das suas redes sociais e também do SoundCloud No qual ele lançou um álbum novo que eu vou falar aqui no resumão do Trap do dia de hoje Que sai também, que é um vídeo maior aí, um pouco mais extenso pra vocês No qual eu trago tudo que foi lançado e tudo mais Mas ele veio revelar na descrição da legenda da foto no qual ele havia avisado que tinha publicado esse EP Simplesmente que vai ficar um tempo fora pra uma reabilitação, tá ligado? Ou seja, ele vai tentar se livrar das drogas aí por intermédio de itens médicos e tudo mais, tá ligado? E é isso mesmo que muita gente acabou de interpretar aí, tá ligado? Só que o mais engraçado é que você vê que até o presente momento ele tá usando muita droga no Instagram ainda, tá ligado? Mas, mano, a verdade é que provavelmente se ele for pra reabilitação ele vai ficar um tempo fora, tá ligado? E, mano, vai ser bem difícil dele voltar assim a, vamos dizer assim, que zero drogas Porque vocês sabem que o mundo do trap, e aí, é rodeado de drogas, seja ela das mais leves ou um pouco mais pesada, tá ligado? E, na verdade, muita gente utiliza por intermédio das drogas pra conseguir adentrar num grupo e tudo mais, tá ligado? Vocês sabem disso, que as coisas funcionam desse jeito aí, tá ligado? Você vê muito moleque aí fumando maconha só pra poder trocar ideia com os outros que também fumam maconha Então, enfim, mano, essa coisa você também pode levar pra todos os lados Possivelmente a gente vai ver Lil Zane muito tempo ausente aí das redes sociais, tá ligado? Eu acredito que pra mais de um mês, se realmente ele for pra essa reabilitação E não for outra, vamos dizer assim, que notícia hype que ele explanou pra gente e coisa do tipo Mas espero que ele volte um pouco melhor e também volte com a cabeça mais focada nos trampos musicais, tá ligado? Eu tenho sentido muito a ausência de Lil Zane como antigamente, tá ligado? Nas músicas, rapaziada, eu falo de coração pra vocês, tá ligado? Eu escutei o EP novo dele já, não curti tanto, não vou negar pra vocês Não foi algo que agradou bastante aos meus ouvidos Uma outra música ali que eu curti um pouco mais Mas não era aquilo que eu esperava, como por exemplo na época de Beatles, tá ligado? Que eu não perdia uma música do moleque E sinto muito falta de Lil Zane ali focado nos trampos musicais e coisa do tipo Então espero que isso sirva pra melhoria dele Tanto quanto da cabeça normal em relação às drogas Mas também relacionada ao mundo da música e tudo mais Mas, mano, comenta aqui embaixo o que você acha aí dessa atitude de Lil Zane Em simplesmente decidir ir pra reabilitação, cara O que você acha desse tipo de coisa aí, mano? Você acha que, pô, fez a coisa certa e tudo mais Ou você acha que não vai adiantar tanto? Eu quero que você comente qualquer tipo de opinião sua Aqui embaixo nos comentários Que a gente tem uma ideia muito forte pra trocar Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir E saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário, você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo